Passa a hora, hora e meia, meia hora, hora inteira, o doutor Vitor vai chegar, o doutor Vitor está chegando, o doutor Vitor chegou! Boa tarde, relógio! Boa tarde! Mas olha, uma coisa engraçada que aconteceu comigo e pouca gente sabe e não dá pra ver no vídeo, eu durante as gravações do Castelo sofri um acidente de moto e quebrei clavícula. E as gravações não podiam parar, não dava tempo, não existia possibilidade de parar. Só que o clavículo é fundamental para o manipulador de bonecos, como é que você vai ficar atrás do sofá do gato manipulando boneco com clavícula quebrada. E na época, pra gente não parar, foi escolhida uma pessoa do elenco dos manipuladores, o Luciano Tani, que fazia a gralha Adelaide, e ele passou a manipular o gato e eu, mesmo com a clavícula quebrada, ia pro estúdio pra fazer a voz do gato simultâneo na cena. Então, quer dizer, mesmo quebrada eu tava lá, quem tava na roubada embaixo do buraco era o Luciano Tani, e as cenas aconteceram, ninguém sabe, ninguém nem imagina e tá tudo bonitinho no ar. Olha, o grupo de bonequeiros do castelo não era tão grande, a maioria dobrava personagem lá dentro, né? E, mas uma coisa foi legal, os bonequeiros foram homenageados pela direção do programa. Então, nem todo mundo sabe, mas os bonequeiros fizeram, em algum momento, em algum episódio, uma participação com a cara, atuando. Então, por exemplo, eu participei de um episódio do Capitão Baleia, ninguém nem imagina que o cara que tava ali é o cara que dá vida ao gato, o porteiro, o parabolos, mas todo mundo fez, os bonequeiros fizeram, foi bem legal. Não, estamos de volta, você pode ver toda a turma do castelo, é agora com o castelo ao vivo, de verdade, você pode entrar no castelo, venha ver. Olha a hora, olha a hora, olha a hora de conhecer o castelo Rá-Tim-Bum, aproveite esta oportunidade. Eu, eu trabalho para uma firma de mensagens animadas, aliás, eu tenho aqui o meu cartãozinho, olha. Se vocês quiserem mandar uma mensagem animada para alguém, basta me chamar, até logo! Tchau, tchau!